Galera, a gente comeu igual uns porco, velho Olha a cara do caso Tô cheio pra caralho Olha a cara da derrota Derrota? Derrota não, vitória, isso é muito bom Olha a cara da derrota Esse é o cara O cara foi no samba, velho, nossa Muito bom, galera Pô, aqui eu duvido de você comer uma salva Também duvido Não tem as cara? O que você me dá pra comer? Fala sua coca Um tapa na cara se não comer Comer quanto? Um pedaço aí Isso aqui? Vai Isso aqui é pate? Vai então Sinta mais Você vai pagar minha refri Ai meu Deus do céu Lembra do meu sovaco Lembra do meu sovaco Agora a gente vai dar uma volta aí pro bairro Eu não sei o que vai fazer, eu volto com o caso O caso tá guiando nós esse Porque aí O cara de Portugal tá guiando nós que é do Brasil Beleza, né? Tudo bem Então vamos apagar Vamos lá dar uma volta Vamos ver os cabelos Amo cabelos Sim Vamos ver Olha o fim da mãe Olha o fim da mãe Não, eu tô tentando uma foto De uma mágica comer sushi É o que? Eu tô tentando uma foto De uma mágica comer sushi Pera aí então Eu tô com a samba, hein? Aqui Olha a minha cara Olha a minha cara Oi Oi Bem fixe Elas chegam andando Então vamos Bom galera, a gente já veio na primeira loja que comprou as coisinhas dela O que você comprou? Chocolate E chocolate Por que que é isso? Sabe aquele esticulado de barba de bruxa? Ah, isso ai Mas você vai gravar isso? Não sei, acho que não Acho que ele vai gravar Não, o caso ele tá comprando a loja inteira Mas galera, eu vou fazer uma tag com a galera depois De colocar todos os chocolates da boca nesse pacotinho aqui Segura aqui, Miss Vou começar Vou fazer um só pra vocês verem como que é Segura, pô Tá, gente, consigo, Miss? Como é, pô? Ah, consegue fácil É, só se enfiar a unha aí Aí Cuidado, você ainda tá querendo doar Eu já puse uns 10 Eu já puse uns 10 Não pode? Ih, já era Não, é porque dá fio de... Ah, dá fio de... Não Mano Muito ruim Ah, amanhã ele termina de colocar dentro da ponte Caiu 2 mil, mano Não Foi? Ah, quase Depois de um ano, pronto Oi, galera Consegui Então, bora lá Galera Tem umas lojas muito loucas aqui, ó A Miss tá comprando São Paulo aqui, ó Ó o caso Gostou disso? O caso quer te dar... Não, leva o rosa Leva o rosa Não, rosa feio Ó o caso O rosa, Miss E o branco? Deixa eu ver o branco Como é que é? Ah, igualzinho É meu pai O rosa, o rosa, né? Mas a gente tem mais caro Por que que você acha que ele escolheu? Seu veneceu, então vai Ih, caraca Bom, depois a gente vai pro hotel, provavelmente ou pro shopping, não sei Eu tô cansado, tô com sono E o CD, tá de boa? Oi, eu tô, mano Cara de desidiota dele Eu tô... assim, né? Meio... Póquer hoje Porque... Póquer O que que ele falou? É que é de São Paulo inteira Porque esse povo disse que eu tava montando São Paulo inteira, mano Póquer falou assim, hoje eu tô meio... Medo Póquer Póquer Eu já tô triste Por que? Porque eu... não sei Escudo Então vamos lá pro hotel, sei lá, gravar tags Não sei, eu não sei gravar uma tag Não gravou nada ainda, né? O nega não grava nada Ih, Miss A Miss já foi melhor Comprou? Que namorado lindo Beijinho, beijinho, beijinho 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 Que fofes O nego vai usar de tão Que kawaii 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 Galera Eu e a Miss vamos fazer um negócio com o porquinho agora Eu acabei de comprar um peido líquido, velho Porque vai ficar fedendo muito Não, você vai ficar fedendo agora A gente ainda vai pro shopping Não Vou pegar um peido líquido Não, eu vejo Que é isso É Ranaxa, que pode ter uma venda? É Não Não Ainda bem que não saiu nada Não saiu? Não, saiu do ovo Não saiu de por isso, né? É, não é por isso Nossa, que pedo Agora saiu Espera aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou acertar ele depois, galera Obrigado